Olá, senhor filha Tricolor, estamos de volta, estamos de volta, porque um clube em crise as notícias não param, né? Bom, meus amigos, vamos aí falar sobre o que de principal aconteceu aí no São Paulo Futebol Clube, tá? Nessas últimas horas, né? Como eu disse, um clube em crise, as notícias não param, qualquer coisinha vira manchete, né? Então vamos falar aí sobre o que está acontecendo dentro do São Paulo Futebol Clube, beleza? Antes da gente começar com as nossas notícias, só agradecer, como sempre, a todo mundo que está chegando aí no canal, muito obrigado de coração, estamos quase aí na nossa meta de mil inscritos, tá? Falta pouco, até o momento aqui que eu estou gravando, falta 15 inscritos aí, 15 pessoas, né? E vocês sabem bem, quando a gente chegar nessa meta aí dos mil inscritos, a gente vai fazer um sorteio especial aí para agradecer e presentear um de vocês aí. Então, conto com a participação de vocês nos comentários, nos likes, enfim, compartilhando aí, conto com a participação de vocês para que a gente possa chegar nesses mil inscritos aí o quanto antes, beleza? Bom, recado dado, né? Agradecimento feito, bora aí para as informações do nosso São Paulo Futebol Clube. E seguinte, meus amigos, seguinte, quero começar aqui já falando do mercado da bola aí do tricolor, né? Como vocês bem sabem, São Paulo está atrás aí de pelo menos quatro reforços, né? Dois laterais, um zagueiro, um atacante ou um meio campo, né? Então, aparentemente, tá? Aparentemente, o primeiro desses reforços aí desejados está chegando. Se trata do lateral direito, Raí Ramos, tá? Que disputou o Paulistão aí pelo Ituano. Inclusive fez um golaço aí contra os Itaqueras na casa deles, né? Seguinte, aparentemente já está tudo se encaminhando aí para que o São Paulo consiga fechar com o jogador, tá? Um jogador de 28 anos, tem contrato com o Ituano até 30 de novembro deste ano. O valor dele, o valor aí que o São Paulo vai ter que desembolsar, não é um valor aí aparentemente alto para um clube de futebol, tá? Estava dando uma olhada aqui e o valor de mercado dele aí está em torno aí arredondando dos setecentos e dez mil reais, tá? Melhor, fazendo a conversão ali para o euro, né? Dá 125 mil euros. Então, há o que tudo indica aí pelas informações que a gente está vendo aí que os setoristas, enfim, que os sites que cobrem o clube aí estão soltando, o Raí deve ser aí o próximo reforço da era Casares, né? Mais um reforço aí para a temporada. E aí vocês podem estar pensando assim, poxa, mais um lateral direito, né? A gente tem aí o Orejuela hoje e tem o Natan que estão à disposição, né? Mas ao que tudo indica, tá? Ao que tudo está, o melhor, ao que tudo está indicando, o Natan deve ser negociado aí nos próximos meses, tá? É um jogador jovem, ao meu ver, ao meu ver, tá? Minha opinião pessoal, é melhor do que esse Raí Ramos, tá? O pouco que eu vi desse Raí Ramos, eu acho o Natan melhor, mas dentro do São Paulo Futebol Clube, o Natan e o Patrick Lanza, né? São vistos aí como as melhores oportunidades aí de negociação aí do São Paulo, beleza? Por serem jovens, né? Por terem esse futuro promissor aí. Então, meio que essa provável contratação aí do Raí Ramos, ele vai chegar aí já para dar uma suprida aí nessa lateral direita que só vai ficar com o Orejuela tendo a confirmação da saída do Natan, né? Porque vale lembrar, Igor Vinícius operado, Moreira operado e o Rafinha está com uma lesão aí desde o começo da temporada até agora nada, né? Então o São Paulo está tentando antecipar aí para ficar com pelo menos dois laterais direitos aí à disposição. Então, tendo a confirmação, tá? Da contratação aí do Raí Ramos, aí a gente volta aqui para falar mais sobre o jogador, né? Então, tudo caminha bem, mas vamos esperar mesmo até ter essa confirmação, beleza? Bom, mudando aqui um pouco de assunto e não se tratando agora de contratação, mas sim de renovação Aparentemente nós temos boas notícias aí, boas novas sobre o caso do Luan, tá? Sobre o caso do Luan, esse jovem volante aí que a gente tem, que é muito querido por nós torcedores, né? É um cara aí que a gente pede para que ele tenha mais minutos aí Porque ele vem correspondendo nos minutos que ele esteve em campo nessa temporada E é o seguinte, informação em primeira mão aí do André Hernan, tá? O André Hernan tem canal aqui no YouTube, vocês devem conhecer também, né? O André Hernan aí trouxe a informação de que o Luan fez uma contraproposta ao São Paulo Futebol Clube, tá? E que nessa contraproposta que ele fez, a questão salarial, a questão salarial aí É menor, é menor, menor do que ele recebeu aí de propostas, né? De clubes interessados Resumindo, ele pediu menos para o São Paulo do que ele, do que as ofertas que ele recebeu, né? Que ofereceram mais para ele Então, se falou aí, teve uma época que se falou que o Grêmio queria pagar 500 mil Atlético Mineiro isso, aquilo, né? Aparentemente ele pediu menos para a diretoria para poder renovar O que realmente o Luan quer, cara O que realmente o Luan quer Ele quer ter a certeza de que ele vai ser valorizado dentro do clube Que ele vai ser utilizado Que ele vai ter minutos dentro de campo Até porque, vale lembrar Que na temporada 2022, cara Foi péssima para o Luan Foi péssima para o Luan Ele basicamente não entrou em campo Ele jogou muito pouco, né? Ele jogou muito poucos minutos, né? Por causa das lesões, claro Então ele quer ter a certeza aí de que Poxa, eu estou me dedicando, eu estou trabalhando duro Mas eu quero ter a certeza que eu vou ser utilizado, cara Que eu vou poder jogar Que eu vou poder mostrar o meu futebol, né? E ainda entrando nessa questão de valorização Na época do Diniz Acho que é mais na época do... Vou até citar mais na época do Diniz Porque na época do... Na era do Rogério Senna Agora ele foi muito pouco utilizado Por causa das lesões, né? Mas na era do Diniz Ele era muito... Ele era um escanteado, cara Ele foi meio que deixado de lado Lembram que teve um... Uma época no Paulistão Que ele não tinha sido nem inscrito na primeira fase, né? Que o Diniz teimava em não utilizar o jogador Sabe? Teve que o Raí, o Pássaro Intervir e falar que o Luan tinha que ser escalado Enfim Talvez muito pelo que ele... Ele viveu ali lá dentro Nessa época Ele esteja querendo essa valorização Até porque ele é um moleque de cutia Ele é um cara que Sendo vendido pra um clube aí Do futebol europeu Cara, o que que ele... Sabe? O que que ele não vai trazer de lucro Pra o São Paulo Futebol Clube, né? Ele ainda é um moleque jovem Ainda tem espaço no mercado europeu, né? Então, a diretoria aparentemente entendeu isso, né? E muito provavelmente aí nos próximos dias Eles devem entrar aí É... Um acordo, né? Pra que esse contrato seja assinado aí Esse contrato de renovação seja assinado aí O quanto antes E o Luan continue aí a brilhar com a camisa do tricolor E um dia, quem sabe aí Ele vai acabar sendo vendido aí pro mercado europeu E vai render uma boa grana aí Da pros cofres do São Paulo, né? Então, aparentemente aí Tudo se encaminha Pra uma renovação entre São Paulo e Luan Luan e São Paulo, né? E que bom, né? Que bom Que bom que a gente não vai perder o Luan de graça Não vai ter que ver o Luan aí De repente jogando Em um rival aqui Brasileiro Então, meus amigos Eu quero muito saber a opinião de vocês, tá? O que que vocês acham Dessa provável renovação do Luan Essa provável, né? Vinda aí do Raí Lateral do Ituano Comentem aí, beleza? O que que vocês acham aí Desses dois temas Desses dois assuntos Dessas notícias que estão repercutindo aí No Morumbi Mas, principalmente Comentem sobre a nossa próxima notícia, tá? Eu quero muito saber a opinião de vocês E por quê? E por que disso? Porque, finalmente Finalmente Morici Ramalho falou Morici Ramalho veio dar explicações Não explicações Mas veio Veio dizer o que realmente ele faz Dentro do São Paulo Futebol Clube Que é algo que todos nós queremos realmente saber Né? Então ele deu uma entrevista ao UOL Eu destaquei alguns pontos aqui E quero que vocês prestem atenção Num ponto aqui Pra depois a gente conversar um pouco sobre isso Bom, vamos lá Vou Aqui abre aspas Pro Morici aqui Um primeiro trecho Que eu destaquei aqui Quando ele foi questionado Sobre o que ele faz hoje Dentro do São Paulo Futebol Clube Vamos lá Vou passar aqui pra vocês rapidão Seguinte Morici hein Meu trabalho hoje é mais difícil do que era quando treinador Eu chego às oito Saio às seis ou sete Não vou aos jogos fora de São Paulo Mas ao mesmo tempo não tenho férias Nas férias dos jogadores é justamente quando trabalho mais É Eu não apareço muito Mas trabalho demais Tá? Não apareço muito Mas trabalho demais Eu ajudo a contratar técnico e jogador Sempre vemos vídeos de possíveis reforços Lido com o ambiente Vestiário Departamento médico Psicologia Integração com a base Vou até cutia com frequência Falo com jogadores aborrecidos Tá? Todo dia tenho conversas individuais com atletas Ou com comissão e diretoria Tá? Se atentem a esse finalzinho aí Esse foi ele Tentando justificar o que ele faz dentro do São Paulo Futebol Clube Que é algo que a gente quer saber e não é de hoje Aí Seguinte Questionado sobre A briga aí entre Essa briga, essa treta, essa discussão Essa desavença entre Rogério Senna e Marcos Paulo Ele disse o seguinte Ele disse o seguinte Ele disse o seguinte Que tipo Em um Não vou nem precisar ler aqui o que eu escrevi que eu lembro de cabeça Que dentro de um elenco Aí Isso acontece Treinador fica nervoso Que é isso Que é aquilo Que mais que dentro de um elenco Isso é normal Que já trabalhou em clubes aí Que teve problemas Mas dentro de campo se resolvia Ele fugiu da pergunta Ele fugiu da pergunta Ele deu uma fugida da pergunta Não quis Não quis responder Não quis ser mais direto O que realmente aconteceu Questionado também Sobre Os jogadores terem O relacionamento entre os jogadores e Rogério Senna Se Enfim Se alguém chegou a falar com ele Se os jogadores o procuraram Para falar sobre o Rogério Senna Aí ele mandou o seguinte Aqui Não sei Não é assunto meu Não é assunto meu Mas eu sei que estou aqui Para ajudar ele e a todos E aí eu me pergunto assim Muricy Você não acabou de dizer Cara Que Todo dia Todo dia Você tem conversas individuais Com jogadores Tá E aí Nesse momento aí Que tem jogadores aí Aborrecidos Aborrecidos Eles não te procuraram Eles não te procuraram Se todo dia você tem conversas individuais Aí com jogador Comissão técnica Com diretoria E nesse momento aí Ninguém te procurou Ninguém te procurou Muricy Sério Sabe Tem coisa aí que não bate Tem coisa aí que não bate Ninguém te procurou Muricy Realmente Então assim gente É Cara A entrevista mesmo Do Muricy Ao Uol Foi para tentar justificar aí O que ele faz Dentro do São Paulo Porque é algo que Todos nós nos questionamos Todos nós queremos saber O que realmente ele faz lá dentro Porque ele não se manifesta Ainda sobre relacionamento Com o Rogério Senna Ele falou que procura não atrapalhar Procura não dar pitaco Que de repente Uma opinião dele Pode gerar problemas E que ele tem muito cuidado Na hora de falar E agir Para Assim Porque ele não quer ser um problema Ele quer ser um auxílio Não um problema Mas Na hora mesmo Que tem que vir e falar O que aconteceu Aí ele Deu aquela desviada De foco Veio com Respostinha pronta Então Uma entrevista Que Poxa Se vocês derem uma olhada lá Lerem na íntegra Aí no Uol Vocês vão ver Que poxa É só para ele tentar Justificar o que ele faz Ele está sendo Tão questionado aí Por nós aqui do Youtube Até por Pessoas da imprensa Tradicional aí Estão questionando O que o Muricy faz O que o Muricy faz A entrevista basicamente Foi para ele falar isso O que ele faz Tá O que ele faz Mas na hora mesmo De Tem Sabe Explicar O porquê Ele não Ele não Como é que eu posso dizer Cara Ele não Intervém Em determinadas situações Ele Saiu fora Ele Veio com Respostinha padrão Respostinha pronta Então Para variar Mais uma entrevista Mais do mesmo Assim como foi a do Cazares Para o Hernan Só Aquele mesmo papinho De sempre Então Só mais uma Só mais uma entrevista Ao meu ver Está decepcionante Vocês podem comentar E se vocês Derem uma procurada No Uol Para Enfim Terem a opinião Opinião de vocês Tirarem as próprias Conclusões de vocês Mas Para mim Só mais do mesmo Só mais do mesmo Só tentando justificar O que ele faz Lá dentro Por que ele está No São Paulo Hoje Para mim foi isso Beleza Mas Como eu disse Quero muito Sober a opinião de vocês A respeito O que vocês acharam Da entrevista Do Muricy Ah E antes da gente Terminar aqui Uma última notícia Rápida aqui O Água Santa Está reivindicando Porque ainda não recebeu Um milhão e pouco Que é o repasse Daquela renda Do jogo entre São Paulo e Água Santa Eles não receberam Ainda do São Paulo São Paulo Por outro lado Fala que ainda não recebeu O valor total Por isso ainda não fez O repasse Então só para Não dizer Só para não dizerem Aqui que eu não Falei Está aí a notícia Mas assim Isso só é meio que noticiado Porque o São Paulo Está nesse momento difícil Está nessa crise Então qualquer coisinha O pessoal quer jogar Na imprensa Para tentar criar Uma polêmica O Água Santa Tem que saber Que se o clube Ainda não recebeu Os valores integrais Não tem como repassar Também Então Vamos com calma Vamos com calma Se chegar na final Ok Parabéns para vocês Mas Baixa um pouco a bola Não precisa querer Criar polêmica Agora não Beleza De polêmica A gente já está cheio Não torcedor de Tricolor E bom meus amigos Essas são as principais notícias Do Tricolor hoje São Paulo aí Que dia 27 Agora aí Pouco Pouco menos aí De uma semana Vai conhecer seu grupo Aí na Sula E logo em seguida Deve fazer a sua estreia Vai voltar A jogar Em abril Dia Dia 15 16 de abril Também tem estreia Do Brasileirão Vamos ver Vamos ver Como é que esse time Como é que esse elenco Vai se reapresentar Dentro de campo Vamos ver Se eles conseguem Dar uma resposta Porque a coisa está feia A coisa está feia E olha Eu não vejo muito Do que Como pode melhorar Não Não vejo Infelizmente Bom meus amigos Eu vou ficando por aqui Agradecendo mais uma vez Todo mundo que está aí No canal Está dando essa força Muito obrigado De coração Beleza Tendo novas informações Do nosso Tricolor Eu estou de volta Para a gente falar Sobre o nosso amado Clube brasileiro Beleza Grande abraço Torcida Tricolor Até a próxima E vamos em São Paulo Pelo amor de Deus Vamos Porque não dá Para continuar Dessa maneira não Valeu Torcedor Tricolor